Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo de nossa aeronave. Há algum tempo eu fiz um vídeo sobrevoando o cemitério Santa Isabel, contando um pouco da sua história. O cemitério faz parte da Cidade da Beira, um dos primeiros cemitérios a serem formados na Cidade da Beira. Contamos um pouco da história e recebi muitas mensagens de pessoas pedindo para que fosse filmado o estado como está a sepultura de seus familiares. Alguns não davam a localização correta de onde é, então resolvi fazer esse vídeo, esse rasante, para que as pessoas possam estar identificando. E me coloco à disposição aqui, uma vez identificado, fazer algo mais específico. Pedimos que você esteja se inscrevendo no canal, para que você possa estar aí recebendo as notificações de sempre que surgirem novos vídeos. Nesse momento estamos olhando para um memorial dos soldados que morreram para defender as fronteiras de Moçambique, na Segunda Guerra. Homenagem aí para os bispos, os primeiros bispos da Cidade da Beira. Esteja acompanhando, o vídeo ficou bastante longo, mas andei pelas principais partes do cemitério, em que os túmulos são mais antigos. O cemitério ainda existe, tem uma grande dúvida ainda no meio daqueles que saíram, perguntando se o cemitério ainda existia. Ele existe e ainda recebe novos sepultamentos. Ele é cuidado aí pelo município da Cidade da Beira, tem cuidados, tem vários homens que trabalham aí, que cuidam do cemitério. Tem muitos campos com homenagens, como nós já vimos lá, homenagens aos soldados. No começo também tem a campa do presidente David Simango, falecido. David Simango, presidente da Beira, tem uma história grande nesse cemitério. Pude acompanhar coisas que eu nem sabia que existiam. Tem um memorial aos chineses, tem muitas campas chineses. Campas familiares, enfim, fiquem com o vídeo aí e se precisar de alguma coisa me coloco à disposição. E não se esquece de estar comentando, compartilhando, se inscrevendo, deixando seu joinha. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.